Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde, eu sou advogado, professor de direito e estou aqui todos os dias com o tema para vocês de uma linguagem simples, para que todos consigam entender os seus direitos. E hoje nós vamos falar do assunto direito do trabalho, o aviso prévio. O que é o aviso prévio? Qual o valor do aviso prévio? Quantos dias é o aviso prévio? Quanto tempo é o aviso prévio? Houve uma alteração há poucos anos sobre o tema e houveram algumas mudanças. E até hoje tem pessoas que têm dúvidas sobre isso. Bom, nós temos que lembrar que inicialmente o aviso prévio era de 30 dias, porque ele consta na Constituição Federal como um direito do empregado, mas ele era apenas 30 dias. Então, com a mudança da lei, o aviso prévio passou a ser proporcional ao tempo de serviço, acrescentando 3 dias a cada ano. Então, por exemplo, você está no primeiro ano de empresa, você tem só 30 dias de aviso. Quando você fecha um ano, vai para o segundo ano, aumenta 3. Terceiro ano, mais 3. Quarto ano, mais 3. Quinto ano, mais 3. Ou seja, a cada ano que passa, você vai tendo mais dias de aviso prévio. 33, 36, 39, 42, 45, 48. Vai aumentando até que você chega ao topo, que são 90 dias de aviso prévio, por exemplo. Quem tem em torno de 20 anos de empresa, por exemplo, ele vai ter 90 dias de aviso prévio, com a mudança na lei. Ah, professor, e como é que fica um empregado que tem 20 anos na empresa e está pedindo demissão e não quer cumprir o aviso? Então, ele está pedindo demissão, mas o que acontece? Quando o empregado pede demissão, ele tem que cumprir o aviso. Se ele não cumprir o aviso, ele tem que indenizar o patrão com esse aviso. Se a empresa está demitindo o empregado, ele tem que pagar o aviso prévio ao empregado. Ele pode pagar de forma indenizada ou ele pode fazer com que o empregado cumpra aquele aviso prévio. Vai depender da decisão com o patrão. Então, esse aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, se o empregado pede demissão, ele só precisa cumprir um mês, ele não precisa cumprir os 90 dias, porque essa lei trouxe apenas essa expansão de benefício ao trabalhador. Houve uma interpretação pelo Ministério do Trabalho, uma regulamentação sobre isso, que dispõe sobre esse direito. O empregado tem direito à redução de cargo horário no aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço. Então, por exemplo, se ele trabalha oito horas, ele tem duas horas a menos para trabalhar. Ele pode escolher duas horas a menos ou menos sete dias no mês. Então, por exemplo, o empregador está te comunicando que está sendo demitido. Te dou o aviso prévio. Aí você pode escolher. Ah, eu quero escolher duas horas a menos por dia. Para quê? Para poder procurar em outro emprego, por exemplo. Ou menos sete dias daqueles 30 dias de trabalho. Ou quando ele trabalha só 21 dias. Porque o aviso prévio tem o tempo reduzido. E o de 90 dias também tem o tempo reduzido. O empregado pode escolher em reduzir duas horas, se ele tiver que cumprir todo o aviso prévio, dentro do seu tempo de trabalho, ou sete dias. Essa redução não mudou. Continua igual. A remuneração do aviso prévio é o valor de um salário, o valor de uma remuneração integral do empregado, de quanto ele recebia, com todos os adicionais incluídos. Então, se ele tem salário mais adicional de periculosidade, mais adicional noturno, mais algum tipo de adicional que ele tenha, comissões que ele tenha, isso tudo é adicionado à remuneração. E é a base de cálculo para o pagamento do aviso prévio. Se o empregador optar por indenizar o empregado, olha, não precisa ser cumprido, eu vou te indenizar que eu já tenho outra pessoa, por exemplo. Aí, se ele tiver três meses de aviso prévio, tiver 20 anos de empresa, por exemplo, a empresa, ao demitir, tem que pagar para ele três salários com o aviso prévio de indenização. Se ele pedir para sair, ele tem que cumprir 30 só. Então, isso veio em benefício do empregado, essa mudança com relação ao aviso prévio. Um benefício também financeiro remuneratório, além da questão de tempo para ele procurar outro emprego. Então, vejam lá, o aviso prévio está previsto na CLT, na Consolidação da Lei do Trabalho, e a regulamentação, a sua aplicação, numa norma do Ministério do Trabalho. E aí, vem algumas perguntas aqui específicas. Professor Merino, eu sofri um acidente de trabalho durante o aviso prévio. Como é que fica? Eu me acidentei, quebrei uma perna, amputou um dedo, enfim, quebrou um braço, está lá, cumprindo o aviso, e aconteceu isso. O que acontece? Se você tiver um atestado superior a 15 dias, mesmo estando em aviso prévio, você vai ter estabilidade de 12 meses quando retornar ao trabalho. Porque quem tem atestado de mais de 15 dias vai receber depois pelo INSS. Então, ele está em aviso prévio, mas a empresa não vai poder demiti-lo. Ele vai pegar esses 15 dias de atestado pela empresa, depois, do 16º para frente, ele pega pelo INSS, o benefício previdenciário, fica lá um, dois, três meses afastado, enfim, a empresa tem que fazer o CART, que é o Comunicário de Assistente de Trabalho, e depois ele retorna para a empresa com um ano de estabilidade pelo fato do Assistente de Trabalho. Então, mesmo no aviso prévio, essa estabilidade por Assistente de Trabalho vale. Uma outra questão também que me perguntaram. Professor Menino, eu estava cumprindo o aviso prévio e engravidei. Ou seja, a pessoa já estava demitida, já tinha assinado a demissão e estava cumprindo o aviso prévio e aí chegou lá no vigésimo, estava cumprindo 30 dias, por exemplo, chegou lá no vigésimo dia do aviso prévio e descobriu que estava grávida. E aí, tem estabilidade ou já estando demitida? A CLT alterou também esse ponto, especificamente do aviso prévio, dizendo que a empregada gestante, mesmo no curso do aviso prévio ao qual ela foi demitida, se ela engravidar, ela tem estabilidade do conhecimento da gravidez até 5 meses após o parto. Então, esse é o período. Todo o período de gestação, depois nasce o bebê, depois que nasce o bebê, ela tem a licença gestante, são 4 meses, depois tem mais um mês de estabilidade da empresa, e se for demitida, só pode ser demitida depois desse período. Então, se garante a estabilidade gestante, mesmo no período de aviso prévio. Professor Amelino, outra pergunta. Eu descobri que estava grávida, já tinha cumprido meus 30 dias de aviso prévio e descobri que estava grávida. E aí, tem o direito à estabilidade? Tem uma súmula do TST, o Entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que diz o seguinte, que o desconhecimento do estado gravídio não exima o empregador de proporcionar a questão da estabilidade para a gestante. Então, mesmo que ela já tenha cumprido o aviso prévio, se ela buscar aí um exame que comprove exatamente a data da gestação e que ela estava grávida já naqueles dias de aviso prévio, ela pode procurar a empresa e dizer, olha, eu já estava grávida, não sabia e fui demitida. Então, você vai ter direito à reintegração no seu emprego. O empregador vai ter que te devolver o seu emprego por causa da estabilidade gestante. Se o empregador não te der essa estabilidade, você pode entrar com o processo judicial trabalhista, que aí o juiz vai determinar que o empregador ou reintegre a funcionária ou se não quer reintegrar, porque, enfim, já contrata outra e não quer mais, ele vai ter que indenizar com todo aquele período de estabilidade gestante. Vai ter que pagar àquela empregada uma indenização do período de estabilidade gestante. Lembrando também que o aviso prévio pode ser rescindido pelas partes. Então, por exemplo, às vezes o empregador demitiu, o empregado pediu demissão e aí ele está cumprindo o aviso prévio e aí os dois dizem, olha, eu mudei de ideia, eu decidi ficar contigo, olha, eu ia contratar outra pessoa, mas não vou mais. Então, o aviso prévio pode ser cancelado em acordo pelas partes e pode-se continuar o contrato de trabalho normalmente. O aviso prévio não é uma obrigação de demissão. Enquanto o trabalhador estiver na empresa, pode ser revogado aquele aviso prévio e ele pode continuar a trabalhar se o empregador assim quiser. e ele também quiser, porque aí é um acordo entre as partes. O tema hoje de aviso prévio foi bem interessante, espero que vocês tenham gostado. Peculiaridades do novo aviso prévio, que pode ser hoje até 90 dias. Muita gente, às vezes, não sabe disso e não sabe desses direitos. Lembrando também que acordos e convenções colectivas podem também ampliar o período de aviso prévio. nos sigam nas nossas redes sociais, a minha página no YouTube, a minha página no Instagram e no Facebook. Vocês podem acessar aí gratuitamente o meu canal com aulas de direito de diversos temas gratuitos, com uma linguagem simples também, aulas curtas de 10, 15 minutos sobre temas específicos com a qual você quer tirar uma dúvida, você vai lá, entra no canal e tira a dúvida. Ah, eu quero tirar uma dúvida sobre segundo desemprego, eu quero tirar uma dúvida sobre benefício previdenciário. Tenha lá no canal. Você vai lá, entra no canal e tira a sua dúvida. E mandem também suas perguntas no nosso WhatsApp, 9962-262, prefixo 51, que eu estou sempre respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Um grande abraço do professor Merino e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto